Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês comprando essa oferta, tá? Que é a oferta do morceguinho na cabeça. E é por causa dele que eu vou comprar, mas acabou que, assim, eu adorei a oferta por completo, gente, no final. Então, vem o morceguinho, vem o traje e vem a asa, tá, gente? E ela tá aí por R$ 77,19, vem 38 mil avacões, 350 diamantes. Mas achei que vale a pena usar avacões aí, né? Apesar de avacões tá perdendo aí um pouco o valor no jogo, né? A gente não sabe o que vai ser do futuro. Mas eu queria muito esse morceguinho e eu não achei a oferta tão cara assim, né? Pelos itens. E depois que eu usei, eu amei mais ainda, gente. Essa asa é tudo. Gostei muito, apesar de eu não usar muito asa, né? Gostei muito dos morceguinhos, né? Que são os itens principais aí que eu queria mais, né? E o vestido também é muito lindo, né? Ele é bem decotado ali na frente. Tem os detalhes muito legais, né? É uma roupa meio dark, assim mesmo, né? E a masculina também é bem bonita. Só achei estranho aquele trambolho ali na frente, né? Mas é tudo um traje, tá, gente? O vestido vem com o sapato. O traje masculino também vem com o sapato, tá? E vem também a asa e o morceguinho, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like. Segue lá no Instagram, que tá aqui na descrição. E fui! Tchau! 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 Tchau!